Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Começo por desenviar um forte abraço do nosso Presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, ele que também, como socialista que se preza, valoriza muito a educação, a cultura e a ciência e tem dado aos deputados do PS na área da educação todo o apoio e toda a valorização desta área central na ação política. Saúde igualmente o nosso Ministro Tiago Brandão Rodrigues, bem como os nossos escritórios de Estado que passaram connosco aqui um dia inteiro, um dia intenso de trabalhos a discutir as políticas educativas com uma grande informalidade, humildade e vontade de prestar contas daquilo que se querem fazer e sobretudo demonstrando que há um pensamento, que há uma ideia e que há políticas para a educação ancoradas nesse conceito basilar de que é pela educação, pela cultura e pela ciência que nós conseguimos afirmar um Portugal maior, um Portugal mais competitivo e mais poesia. Por isso, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa visão inteligente, a visão estrutural, estratégica e perspetiva para a educação e para a escola pública. Saudar a Secretária-Geral, Ana Catarina Mendes, a nossa Secretária-Geral adjunta, que também, numa grande dedicação, tentado por todo o país, a ouvir, a falar com autárquicas, a preparar já o processo autárquico, mas que também ao longo dos anos tem valorizado e muito a componente da política educativa, por isso estáres aqui connosco a valorizar este tema, a valorizar esta ação e, sobretudo, o trabalho que tens feito tem sido notável também no componente da informação e divulgação para os militantes, onde ninguém agora se pode queixar de qualquer déficit de informação ou comunicação, porque tudo o que se faz no Parlamento, todas as grandes intervenções, informação, argumentário, chega à casa de todos e isso é fundamental de um partido também do século XXI e que tem que acompanhar a revolução tecnológica e digital, como está a fazer. Saudar a Federação do PS de Aveiro, eles que foram os nossos anfitriões e que ao longo do dia nos acolheram também de forma tão fraterna. Os autárquicos, os convidados, todos os que participaram, os nossos oradores e oradoras que qualificaram este dia, aliás, a ação política só pode ser qualificada e esclarecida se for procedida de conhecimento e do trabalho com toda a comunidade e foi isso que fizemos aqui. Tivemos com especialistas, com pessoas da área que irão ajudar-nos a habilitar e a tornar a nossa ação política ainda mais habilitada e mais esclarecida. E também saudar, obviamente, os nossos deputados e deputadas do Grupo Parlamentar da Comissão de Educação e também juntaram-se a nós, a Carla Tavares e o Filipe Neto Brandão, a todos também, obviamente, saúde com especial fraternidade. Deixar-vos três ou quatro notas muito finais e também de síntese. Em primeiro lugar, para vos dizer que, é uma constatação, que a escola, a escola pública é uma das maiores conquistas e um dos maiores sucessos do Portugal e da democracia do Portugal de Abril. E não é à toa que fazemos este seminário, este encontro, neste mês de Abril. Um mês tão carregado de simbologia, um mês e com a revolução que abriu as portas da educação para todos e da igualdade para todos. E, de facto, esse Portugal democrático e essa escola pública que, ao longo dos anos, nos ajudou a combater o analfabetismo, a universalizar o ensino básico e também a valorizar as aprendizagens, foi, de facto, uma conquista maior, uma conquista na qual o Partido Socialista tem orgulho do seu património, tem orgulho do seu legado. E foi isso também que hoje verificámos aqui. A verdade é que sempre que o Partido Socialista governou, com António Guterres, com José Sócrates, com António Costa, a escola pública, o conhecimento, a cultura e a ciência avançaram. Nós contribuímos sempre com saltos civilizacionais neste domínio e nesta matéria, seja através daquilo que foi a valorização dos nossos professores, do currículo, da componente das AECs, das refeições escolares para os nossos alunos, entre outro número de conquistas que foram muito importantes e que têm a marca e o legado do Partido Socialista com os nossos acertos, com os nossos desacertos, mas a verdade é que as políticas educativas e o país ganhou sempre e muito quando o Partido Socialista governou. E a verdade é que o que está a acontecer neste momento é o retomar de uma linha de continuidade, de uma linha de investimento que mesmo anteriores governantes do PSD nunca ousaram quebrar da forma abrupta que aconteceu com o Ministro Nuno Crato. E a verdade é que todo esse retrocesso que hoje vimos aqui, toda essa inversão e a tentativa de construir uma escola seletiva, uma escola que seriava alunos para os exames, que retomou os exames nacionais após 40 anos de 25 de Abril e que os tirou alguros de uma gaveta bafienta onde estávamos que não voltariam a sair. A verdade é que esses 4 anos e meio foram muito maus para a escola pública, muito maus para os alunos e para os professores. E o que o governo atual está a fazer com a equipa governativa e sob a égide de António Costa é repor essa linha de investimento, essa linha de continuidade para que Portugal possa afirmar-se e possa ser mais coeso, mais justo, mais igual e sobretudo mais competitivo também ao nível da economia. E portanto é esse retomar que estamos a fazer. E a verdade é que o que era o nosso programa eleitoral, que era o nosso programa de governo, que eram as grandes opções de plano, têm de forma muito clara e muito cristalina aquilo que são as opções programáticas que estão em cima da mesa e que estamos a cumprir. A verdade, e há pouco pensava, este é o 21º governo constitucional, é o governo 21 e estamos a tratar no fundo da escola para o século 21. E este governo 21, o 21º governo constitucional, está aqui a mudar o paradigma e a inverter o paradigma de retrocesso que ia acontecer nos últimos 4 anos e meio. E queria só no fundo sublinhar que essa inversão começou de forma muito evidente com o Orçamento de Estado para 2016, um Orçamento de Estado que virou a página da austeridade, que dotou a educação com 6 mil milhões de euros, que reforçou em 31% a ação social escolar e que estabeleceu como linha prioritária, nas suas grandes opções do plano, a promoção do sucesso, o combate ao abandono escolar e como segunda grande linha prioritária, a formação de adultos. E foi de tudo isto que falámos aqui hoje e portanto é que essa promoção do sucesso escolar só se consegue com uma ação social escolar forte, com a preocupação de chegarmos o mais cedo possível ao pré-escolar e à sua universalização a partir dos 3 anos, com o conceito de escola a tempo inteiro, com a valorização do desporto e o desenvolvimento integral dos alunos, ou seja, uma escola que se possa abrir a tudo e a todos. E, no fundo, para concluir aquilo que dissemos hoje aqui, foi que a escola para o século 21 tem que ser uma escola que aposta em métodos de inovação na aprendizagem, inovação essa que se deve associar à STIC e ao software educativo, mas que precisa muito do professor, que está no centro da estratégia educativa também, do sistema de ensino, valorizá-lo e motivá-lo. Uma escola que quer e quer contar com a participação de pais e de alunos, daí que aquilo que foi anunciado no Dia Nacional do Estudante pelo Sr. Ministro é muito importante, quer a questão do orçamento participativo escolar, quer a valorização de atividades extracurriculares que vão passar a ser certificadas, o voluntariado, atividades artísticas, participação nos conselhos das escolas, tudo isso passará a ser valorizado para o percurso educativo do aluno e onde os pais são chamados também a intervir. A preocupação com a descentralização, mas num respeito mútuo das autonomias, tem invasões de competências e ingerências, ou seja, com a autarquia é parar à porta da escola, por forma que a autonomia pedagógica possa, no fundo, ser exercida para quem tem competências para a exercer e uma autonomia efetiva, a tal autonomia que se constrói, que se conquista, que parte da lei de bases e que pode ser aquilo que nós quisemos que ela seja, mas no fundo conquistando essa mesma autonomia. Em suma, tudo aquilo que debatemos hoje aqui em termos de desafios de escola do século XXI está muito bem espelhado no relatório de Lohr, o relatório da Unesco, que também falava disto, os desafios da educação para o século XXI. E o relatório de Lohr falava-nos em quatro pilares, a escola do aprender a conhecer, a escola do saber fazer, a escola do saber conviver com os outros e a escola do saber ser. Portanto, é nestes quatro pilares que se jogam também os desafios do século XXI. Por último, dizer-vos que se o desemprego, a imigração e a pobreza são dramas do presente, com o que nós estamos a combater, o maior drama do futuro seria continuarmos a desinvestir na educação. E em boa hora, interrompemos esse desinvestimento, em boa hora é o PS que está a governar para que não haja esse drama do futuro, que seria esse desinvestimento na educação, ela que é, acima de tudo, o passaporte para o sucesso do nosso país. Sebastião da Gama dizia, pelo sonho é que vamos, os deputados do PS da Comissão de Educação e o grupo parlamentar do PS dizem também, é pelo sonho, mas é pela educação que vamos. Muito obrigada.